Você já parou pra pensar se existe uma maneira pra pegar a tua empresa e todos os colaboradores e conseguir fazer ela evoluir de um jeito maior? Há um tempo atrás, ouvi uma história de um senhor, de um velho vilarejo, onde ele era conhecido pela sua habilidade de cortar madeiras. Certo dia, chegou um jovem, que era mais atlético, mais forte, e ele desafiou esse seão pra ver qual dos dois conseguiriam cortar mais madeiras. O ancião então aceitou, chegou em um dia específico marcado, os dois sentaram e começaram a cortar. Logo quando começou, o jovem atlético olhou e viu o ancião já sentado, notou que o ancião estava cansado. Continuou cortando, olhava de novo, ele estava sentado. Olhou a terceira vez, ele sentado. Ele já imaginou, é, o velhinho já não aguenta mais. Quando chegou no final, eles foram ver a contagem de quem tinha cortado mais madeiras e pasmem. O ancião cortou muito mais madeira do que o jovem forte. Quando foram ver, porque o jovem ainda, nem sei saber o que ia falar naquela situação, chegou pra ele perguntando, como pode o senhor ter cortado mais madeira? E ele disse que a força dele conseguia fazer ele ter uma pressão na hora do corte. Porém, conforme ele ia cortando, o machado ia ficando cego. Ele então sentava, afiava o machado e continuava cortando. Essa história toda é pra você entender que toda a equipe vai produzir com a força até um certo ponto. Mas se você quer realmente que a sua equipe produza muito mais e tenha resultados maiores, você precisa parar, sentar e afiar o machado. Esse é o grande crescimento que tem em todas as pessoas e em todos os colaboradores. O crescer, o desenvolver, o trabalhar, as habilidades muito mais do que apenas botar pressão pra equipe que faça as coisas. Então, por isso, é importante pra que você mantenha sempre a sua empresa muito bem capacitada. Toque no botão aqui embaixo e vamos começar a capacitação da sua equipe. Tchau, tchau.